Para! Como a lua, tua beleza me leva às alturas Com sua presença que você olhou pra mim Eu olhei para ti, não sabia que teus olhos eram lindos assim Eu não quero que essa noite tenha um fim Solidão, tristeza consome o coração E fiquei pra segurar minha mão Tentando achar uma luz na escuridão Escuridão, encontrei a primeira vez que eu te avistei No garota saiba que eu te amei, me apaixonei, me encantei Com esse teu olhar me fez imaginar coisas E quando eu olhei pro mar e vi você aqui Então que que eu sou abençoado? Vou ter você perto de mim Essa noite é nossa, venha vamos dar uma volta Contigo nada importa, me abraça forte e não solta Só você me causa essa sensação Me deixa leve, me faz de moleque Meu conto de fadas branca de neve Pra você eu dou nota A mais linda A mais linda A mais bela Que faz meu mundo gira de ponta cabeça Quando eu penso nela Quando eu penso nela Quando eu penso nela Eu sabia que teus olhos eram mundos assim Eu não quero que essa noite tenha um fim Eu não quero que essa noite tenha um fim Minha princesa consome o coração E ninguém pra segurar minha mão Tentando achar uma luz na escuridão Descubridão que eu encontrei Na primeira vez que eu te avistei No garota saiba que eu te amei Me apaixonei, me encantei Com esse olhar Me fez imagina Linda com valor Tem mulher no mundo que passa beleza Quero minha boca na sua E esses lindos, black, 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 preto, pão de ser cultura Esse olhar me afeta E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí